Olá a todos! Neste vídeo eu queria mostrar para vocês uma nova funcionalidade que eu acabei de gerar no Academic AI, mais especificamente no SheetChat. Esse não é um curso completo, esse não é um curso sobre o Academic AI, não é um curso sobre SheetChat, somente uma apresentação de uma nova feature, de uma nova característica, de uma nova funcionalidade, que eu estou sempre aumentando e sempre colocando novas funcionalidades. O objetivo dessa funcionalidade é que vocês possam voltar depois nas conversas. Se você fizer uma conversa e você sair da conversa, depois você pode recuperar a conversa. O tempo de que a conversa ficará guardada eu não tenho controle, então eu aconselho fortemente que vocês guardem, como eu já mostrei anteriormente para você, vocês têm como salvar as partes das conversas que vocês se interessaram. A conversa é salva no servidor da OpenAI, eu não tenho acesso às conversas, então eu não consigo ver o que você falou, então eu também não tenho controle do tempo que ficará salvo. Até o momento eu tenho selado que as conversas ficam salvas por meses, né? Eu já salvei algumas como demonstração e essas conversas ficaram disponíveis por meses, só que é uma coisa que eu não tenho controle. Lembrando que a página do Academic AI é essa aqui, o jovem pesquisador do Academic AI, eu sempre procuro deixar para você disponível em algum lugar, em alguma página. Realmente eu tenho que deixar disponível na descrição do vídeo. Lembrando que você recebe um real de graça, é pouca cortesia, por conta da casa, eu pago para usar a API da OpenAI e eu dou para vocês um real para vocês poderem conhecer as ferramentas. E se vocês quiserem recarregar, é só você entrar em contato aqui no chatbot, né? E falar para mim o valor que vocês querem fazer o Pix, né? O Pix para o meu CPF. Eu vou deixar, eu mando uma mensagem que eu mando para vocês, mas eu vou colocar em algum lugar aqui para onde você manda o Pix. Eu faço e recarrego para vocês aqui. Nós vamos usar, eu estou trabalhando um pouco na das ferramentas. Nós vamos usar essa ferramenta aqui, o Applique, né? Que é o ChitChat, né? O ChitChat. E é só você clicar em Get Start e você será direcionado para a página do aplicativo. Lembrando, o Academic AI, novamente, isso aqui não é um curso sobre o Academic AI, mas o Academic AI são várias ferramentas. Cada ferramenta, ela tem o objetivo de resolver um problema específico. Essa ferramenta, ela tem como objetivo ajudar vocês a analisar planilhas de Excel. Vocês podem fazer análise, né? Se vocês quiserem, não tem problema. Lembrando que não tem um limite de tamanho de arquivo, né? Nós já fizemos uma análise com um arquivo de mais de 10 mil amostras de diabetes e funcionou. Esse é um arquivo pequeno, né? Esse é um arquivo pequeno. Essa é uma pesquisa que eu fiz, onde que eu mostro. tem que fazer clicar em Upload para carregar aquilo. Essa foi uma pesquisa que eu fiz. O arquivo tem que estar em formato CSV. Acho que Excel também funciona. Não sei se vocês podem testar. Não precisa se preocupar com alguns probleminhas, como, por exemplo, pontuação, se é ponto, se é vírgula, se é ponto para decimais. Geralmente, a ferramenta consegue consertar sozinho. Basicamente é isso. Esse banco de dados, ele é pequeno. Ele não é grande. Ele tem basicamente 80 formulários de pessoas que responderam perguntas sobre eleições. Eu mesmo coletei esse formulário e aqui nós não vamos fazer uma análise. É somente um demo, né? Então, eu vou pedir uma coisa simples, né? É uma coisa simples. Faça um gráfico de pizza mostrando evangélicos versus católicos. Ou seja, a pessoa podia dizer o que ela votaria, né? Para vereador. E eu também coloquei religião porque eu queria entender a relação entre religião e política. Eu até usei essa ferramenta para mostrar que existe sim uma relação. Os católicos preferem um candidato específico. mas aqui nós vamos só fazer um gráfico de pizza mostrando evangélicos versus católicos. Pronto. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O único objetivo aqui é mostrar para vocês como que você salva a conversa, né? Eu acho que basicamente é isso. E vai fazer para vocês o gráfico. Pronto. Fez o gráfico de pizza, né? Mostrou aqui que 53% são católicos. Não sei se não está correto. Eu já verifiquei esse número várias vezes. Inclusive, eu já fiz teste várias vezes. Nós vamos salvar esse gráfico, né? Vamos salvar esse gráfico. Esse que eu já mostrei em outro vídeo como que faz isso. Eu já mostrei isso aí em outro vídeo. Vamos colocar aqui. Lembrando que vocês podem... Lembrando que vocês podem copiar... Você pode somente copiar isso aqui e colocar na legenda, né? E é bom você colocar uma informação, né? Gerado de dados reais usando inteligência... Especial. Aí pode colocar aqui talvez o... É... Saber, né? Anotação. Ferramenta... Shit. Chat. Pronto. Aí basicamente é isso. Você clica em salvar. Eu acho que esse aqui não salvou. Porque eu estou com um bug, né? O bug ele não está salvando... Infelizmente não salvou a primeira imagem, né? Mas vocês podem salvar isso aqui, ó. É... É, eu estou com um bug aqui, mas... A primeira... Porque quando ele vai muito rápido assim, é porque ele não salvou, né? Eu vou tentar consertar esse bug. É... Então, realmente a primeira imagem que você fizer, né? A primeira imagem, ele vai dar problemas para salvar. Mas isso não vem ao caso esse especificamente, né? Não vem ao caso especificamente. Eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Vocês podem salvar, né? Essa... Essa... Aí você pode dar um nome. No futuro eu vou trabalhar para que a gente fizer fácil para vocês. Mas... É... Vamos chamar isso aqui de... Aná... É... Análise entre evangélicos e católicos, né? Vou colocar aqui eleições. Isso aqui é para você se identificar depois. Vamos ler e fazem uma hora. Vamos ler e faz... Vamos supor que vocês fatam várias análises. É bom deixar bem... Ver saber qual a análise é essa. 24.. É... Neste estudo, né? Eu ah mostrei... a intenção de voto de pessoas em Tom Pereira refletei a religião para estudar a finalização religiosa pronto, basicamente é isso você clicar em salvar aqui clicar em salvar pronto, salvou salvou se você vier aqui se você vier aqui na parte de cima, carrega a conversa aqui você salva a conversa, carrega a conversa se você carregar pronto, carregou, são todas as conversas que eu salvei essa que eu salvei anteriormente está vendo, essa aqui que eu salvei agora está vendo aqui eu coloquei exatamente isso aí coloquei aqui essa análise feita já te aí coloquei embaixo aqui nesse estudo aí você vai aqui em carregar aquilo que você colocou vai te ajudar a achar a conversa se você vier aqui depois eu acho que vou tentar reverter isso aqui colocar as mais as atuais primeiro mas ele está fazendo o oposto ele está colocando as mais recentes como última então se você colocar aqui em carregar você tem pronto você tem toda a conversa que você fez está aqui passa um gráfico de pizza e pronto assim você consegue e isso é permanente isso vai ficar mesas permanentes eu não sei o tempo exato porque eu tenho que ver o tempo que a OpenAI mantém essas conversas lembrando eu não tenho acesso a essas conversas eu não sei o que vocês estão falando eu não tenho acesso a isso e lembrando eu tenho que olhar porque não sei porque esse bug está acontecendo mas vocês podem por exemplo salvar esse tipo de conversa aqui mas geralmente eu tenho que olhar porque esse bug quando vai rápido assim porque infelizmente ele não está salvando ele por algum motivo que eu não sei o que está acontecendo mas basicamente em geral isso funciona se você fizer por exemplo aqui vamos supor por exemplo aqui até eu resolver o bug vocês podem fazer a seguinte no futuro eu vou ver se eu consigo copiar o endereço até eu conseguir resolver esse bug o endereço está aqui salvou o endereço se você colocar em qualquer browser por exemplo aqui se você colocar no browser ele vai abrir está vendo abriu está aqui ele está salvo ele está salvo no servidor da Hiroko não desculpa no servidor da OpenAI como alternativa para salvar isso que eu você pode salvar ou salvar como você pode fazer salvar como que salva no seu computador ou como alternativa vocês podem copiar a imagem e jogar em alguma coisa aqui pronto ou por exemplo se vocês pedirem aqui faça vocês podem pedir por exemplo aqui por exemplo coloque no gráfico atualmente levanta católicos católicos para tirar esse também o sem religião de 20% que é o cálculo que eu fiz hoje para colocar somente eu quero somente estudar a relação entre evangélicos e católicos somente a relação entre evangélicos e católicos pronto está vendo que ele colocou somente evangélicos e católicos então lembrando que aqui nesse caso isso aqui está vendo isso aqui nesse caso específico isso aqui não vai dar 100% não vai dar 100% se você considerasse que fosse dois grupos esse gráfico é um pouco enganoso porque aqui está faltando se você somar aqui vai dar 100% aqui só o gráfico atualizado você pode salvar eu tenho que ver porque ele não está salvando esse aqui também não tem que descobrir porquê mas resumindo mas ele atualiza aqui para você atualizou o novo gráfico atualizar está vendo eu só eu só fiz um atualizar aqui aí ele atualiza a conversa para você essa conversa como falei fica disponível vocês podem voltar depois por exemplo se você fechar a janela aqui fechou tudo fechou tudo você vai get started está tudo fechado e não tem nada aqui aberto ele vai abrir para você novamente desculpa eu peguei errado isso aqui também está aberto aí você vai carregar a conversa não precisa nem iniciar a conversa você carregar a conversa você carregou a conversa você tem todas as conversas a mais recente está na última eu vou ver se eu troco a ordem mas tem que carregar a conversa e se você não quiser por exemplo ficar com isso vocês podem ficar passando vocês podem simplesmente pegar esse link aqui eu faço muito isso e salvar ele também salvou ele aí você consegue carregar em qualquer lugar por exemplo se vocês virem aqui por exemplo aqui você consegue carregar vocês podem até usar eu não sei eu não sei quanto tempo ele não carregou porque ele nem está logado você tem que estar logado se você não estiver logado ele não carrega mas se você estiver logado certinho você pode fazer assim direto aqui mas você tem que estar logado você tem que passar primeiro aqui porque aqui ele vai coletar suas informações se ele não coletar suas informações ele não tem como buscar para você porque aqui você não está logado então ele não vai carregar você precisa estar logado com as informações guardadas para você para buscar então basicamente é isso essa nova funcionalidade infelizmente como eu falei tem um bug e você está fazendo porque às vezes ele não esse sistema nem sempre salve eu acho que é isso pessoal eu acho que basicamente é isso bom o uso da ferramenta